O Sertão da Paraíba está aqui na cidade de Labras da Mangameira, no Ceará. Chegamos hoje no dia de festa, claro, né? Estou aqui com o prefeito da cidade, o gestor doutor Hildice, prefeito eleito. E ele hoje comemorando com a população internacional da mulher. Prefeito, obrigado pela participação. Em primeiro lugar, sua mensagem para todas as mulheres, né? Não só de Labras, mas também do Ceará, do Brasil, o senhor como gestor aqui da cidade. Bom dia a você, amigo, conterrâneo aqui. Posso te chamar de conterrâneo, porque Cagazeiros é um pedacinho do lado da minha galera. E hoje é o dia importante, né? Hoje é o dia da mulher. A mulher que sem ela nós não estaríamos aqui. Uma mulher que por si sofre da natureza. Ela tem a paciência, ela tem a serenidade, ela tem a compreensão, ela tem a garra e a vontade. A minha avó que viveu em outro momento na sua época, trabalhando para ter seus filhos. Mas nunca perdeu o humor, o amor e o carinho pelos filhos. Então é um exemplo de vida para que essas pessoas possam realmente ver. No passado as mulheres eram guerreiras, hoje elas estão acontecendo com a sua liberdade de expressão, de trabalhar e ter uma vida igualitária para todos. Entre homem e mulher não existe mais diferença. Mas a mulher tem uma especialidade. Ela é a progenitora da total humanidade. Ela quem é a mentora do lar, da casa, da família. Então a gente tenta fazer o melhor. Fizemos hoje uma homenagem simples, com dificuldade financeira nesse país. Uma prefeitura que eu recebi de forma sucateada, de uma forma irresponsável, que me entregaram à prefeitura. Mas eu não podia deixar de lembrar um pouco das pessoas mais simples e humildes. Pelo menos lembrar um carinho, um amor, que a gente se preocupa. E fizemos essa pequena homenagem entre as mulheres do município de Lava da Mangabeira. Para que isso tenha um amor e carinho que a gente faz, não com coisas grandes, mas com coisas pequenas, a gente demonstra sinceridade e respeito por ela, pela mulher brasileira. É, inclusive, Doutor, o senhor colocou muito bem, o senhor recebeu uma prefeitura, como eu já ouvi falar, aqui realmente na cidade. Uma prefeitura em situações realmente muito difíceis. E claro que o senhor tem essa missão de, nessa sua gestão, melhorar para o povo que lhe elegeu, principalmente nesse povo, uma grande maioria feminina. E eu acredito que é seu projeto, é seu pensamento, nessa gestão, o senhor realmente entregar futuramente, caso não queira tentar uma reeleição, uma Lava bem diferente do que o senhor recebeu. Apesar das dificuldades que não só Lava, mas o país inteiro está vivendo. O que é que o senhor pode adiantar para a gente, assim, já para esse ano de 2018? O senhor já tem, assim, algo que possa adiantar, assim, um aperitivo para todos os nossos telespectadores? Esse ano, nós temos aqui a terra do senador Nilson Oliveira, ele que hoje preside a presidência do Senado da República. E hoje eu estou terminando os projetos, acho que na próxima semana, os projetos de abastecimento de água. O nosso município está pronto, eu pessoalmente vou levar ao Ministério da Integração para que passe pela segunda etapa de reavaliação. E em seguida, o projeto sendo aprovado pelo Ministério da Integração, sem pendências, nós vamos colocar já a licitação e da ordem de serviço, para a gente começar, pelo menos, a gerar um pouco de emprego e renda na zona rural. É o pedreiro, é o servente, é o maquineiro. Enfim, tentando buscar para a zona rural o abastecimento d'água, já que nós tivemos uma estiagem de mais de cinco anos. Então, é um projeto do senador, eu tenho que acelerar isso para que esse dinheiro venha, circule um pouquinho no município e melhore a infraestrutura. Mas não é só isso, em Labras não precisa só de abastecimento, nós temos também pavimentação para começar, a datação tem feito rotas. Ontem eu estava aqui no Mercado Central, vamos fazer uma reforma no Mercado Central de Labras, que há mais de décadas aí está abandonado, fechado, é uma fedentina danada. E a gente vai, ontem eu estava com arquiteto, com engenheiro, com chefe do projeto da equipe, já para desfazer o projeto, para buscar o dinheiro do Ministério das Cidades. Nós já cadastramos do SINCOV, já cadastramos esses recursos, para que o projeto indo à Brasília, eu não tenho dúvida, que o senador consegue aprovar para que eu possa executar essas obras em lavas, para que eu possa amenizar o sofrimento desse povo. Eu me coloquei em quatro anos para ajudar a Lava de Amagadu. Eu já tenho profissão, tenho uma vida consolidada, sei da dificuldade, nós recebemos uma folha de pagamento irresponsavelmente enxertada, com 56% passando da meta do Tribunal de Contas, que é 54%. Já estamos com improbidade, não causada por mim, mas por uma administração desastrosa que nós recebemos. Mas nós estamos otimistas, estou indo à Brasília todo mês, conversando com o senador, ver se conseguimos custeio para botar dentro das secretarias, para que eu possa ajudar o nosso povo. A Prefeitura não depende apenas do prefeito, o prefeito tem o poder limitado e pequeno. O preciso da população, o preciso da compreensão, de como receber, as pessoas, graças a Deus, estão tendo, de certa forma, o país está com dificuldade, o nosso grupo que nos elegeu está bem com dificuldade, mas eles estão tendo um pouquinho de paciência, estou lutando para ver se ajuda a todos de uma forma uniforme. Eu sou uma pessoa aberta para conversar, para dialogar, para ouvir, eu não travo nada, eu não tenho uma história de adversário partido A, partido B, eu recebo todos bem, converso, a Prefeitura não é minha, não é do senador nem do PMDB, a Prefeitura é do povo de lá, vai da Rua Gabeira, a Prefeitura é aberta, eu converso na calçada, na rua do C, eu não tenho nenhuma, digamos, um organograma para chegar até o prefeito. Eu passo comigo no meio da rua, a hora que quiser, eu digo sim ou não, as coisas são abertas comigo, eu estou aqui para ajudar lá na minha cabeça, eu não estou aqui para barrar, para fazer historinha disso e daquilo, eu ando sozinho, conversando com o povo, eu não ando com ninguém ouvindo conversas, eu procuro soluções para ajudar o povo de Lavas, que eu sei da dificuldade, eu sou pobre, venho de família humilde, sei o que é dificuldade, mas existe uma legalidade jurídica, eu não posso tomar decisão sozinho, eu tenho que conversar com o promotor, dia 12 o promotor de Lavas está aqui, eu preciso conversar com o povo sobre a folha de pagamento, da irresponsabilidade que foi feita com o gestor anterior, de comprometer a máquina do município, eu preciso ter dinheiro para se comprar partilha de obra, eu preciso ajudar a população, então, eu estou aqui para ajudar, eu não estou aqui para atrapalhar, se fosse para trabalhar, eu estaria distante, vim de São Paulo, terminei minha residência médica, tenho trabalho e profissão para cuidar da minha vida, mas me coloquei aqui para ajudar a minha terra, se unir a partir dessa vida para outra, quero só enterrar no Nava da Mangabeira, onde meu pai está, onde meus avós estão, é aqui que eu gosto, que eu quero ajudar o meu povo, não estou aberto, a prefeitura é para me receber problema mesmo das pessoas, as pessoas têm que procurar o prefeito, e eu vou conversando e mostrando a realidade, para que as pessoas tenham consciência e lutem junto comigo, eu não sou sozinho, tem que estar todo um grupo junto, unido, vendo o que a gente pode fazer, um dia ajeita uma coisa, um dia ajeita outra, e vai tentando ajudar a vida das pessoas, eu estou aqui para fazer as melhorias, para todo mundo em Nava da Mangabeira. Pois é, diante de um depoimento desse, do gestor da cidade de Lava da Mangabeira, o doutor Hildice, nós podemos realmente afirmar que é um prefeito que está administrando para o povo, é como ele disse, a prefeitura não é dele, a prefeitura é do povo, foi o povo que confiou, foi o povo que lhe colocou como prefeito, então prefeito, eu quero agradecer o senhor em primeiro lugar, e dizer também, que a TV Sertão da Paraíba está à sua disposição, para tudo o que for preciso, em termos de comunicação do senhor para com a população, e realmente espero que o senhor tenha um excelente mandato, e quem sabe, sim, tentar uma reeleição, e deixar o seu nome escrito na história de Lava da Mangabeira. Muito obrigado. Obrigado, e a TV Sertão está aqui, estamos de braço aberto para receber vocês a qualquer momento, a qualquer hora, que vocês possam contribuir, aqui a Lava da Mangabeira, Cajazeiras, a gente tem um elo importante com Cajazeiras, meu avô trabalhou mais de 50 anos em Cajazeiras, transportando, ele tinha uma linha, trazia, levava pessoas para aquela cidade, vocês são irmãos em Lavrense, estamos aqui de braço aberto, que o que puder nos ajudar, junto com Lava, Lava está de porta aberta para a TV Sertão, então, até a próxima, muito obrigado, e que Deus nos abençoe. e que Deus nos abençoe, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos abençoe, Obrigado.